Aí pessoal, paz e bem aqui, senador Eduardo Girão, passando pra dar uns informes rápidos. Peço sua atenção sobre os momentos dramáticos que tem acontecido no país e a solução que nós vamos ter a partir do Senado. Primeiro, dizer que o X está sendo ameaçado aí de ser banido do Brasil. Só China, Rússia, Turcomenistão, Irã, Coreia do Norte tiveram esse banimento. O Brasil está aí podendo entrar no rol pela decisão de um ministro, pelo arbítrio, pelo abuso, que inclusive mandou agora há pouco, no esforço que todos os brasileiros fazem pra ter internet, chegar nos locais do Brasil, país continental, o ministro bloqueou os recursos, a Starlink. Então é uma questão pessoal que a gente está vendo, toda uma nação sendo prejudicada. Isso está deixando mais robusto o nosso pedido de impeachment, que nós vamos dar entrada às 16 horas do dia 9 de setembro, segunda-feira, no Senado Federal. Já estamos aí com mais de 1 milhão e 100 mil assinaturas desse pedido de impeachment, mais de 150 deputados federais. Mas eu preciso que você, nós precisamos, que você vá para as ruas. Não é só da Avenida Paulista. Furou a bolha nessa questão com as matérias reveladas pela Folha de São Paulo. Pessoas de vários espectros políticos estão vendo que no Brasil existe uma ditadura. Então a gente precisa ir para as ruas. É em todo o Brasil. Aqui em Fortaleza nós estaremos na Praça Portugal às 16 horas, com as famílias, com os amigos. É importante todos nós que não concordamos com os arbítrios que têm acontecido no Brasil, a gente possa estar junto. Enquanto é o Senado, depois de tantos encavetamentos aí de pedidos de impeachment, vai ser diferente. A pressão está vindo de fora para dentro, muita sensibilidade já dos colegas senadores. Estamos com questão de ordem preparada. Estamos também com a questão muito forte aí de um pedido de urgência. e precisamos contar com todos vocês porque é uma hora fundamental para os nossos filhos e netos. Deus abençoe você, pares de bem e até o dia 7 de setembro nas ruas.